Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma pesquisa do Ibope que eu participo há quatro anos e como recompensa ela te dá alguns brindes. Quase todo ano eu retiro um desses brindes, eu já retirei dois Blu-rays e dois livros, o último foi sexta-feira passada e se você tiver interesse eu vou te orientar como você fazer para se cadastrar nessa pesquisa. É simples, é um programinha que você instala no seu computador e que não atrapalha praticamente nada. Eu vou deixar depois o link aí nos comentários para você só clicar e redirecionar lá para a página de cadastro. Mas veja como é simples. Você preenche um formulário que é esse que vai ser acessível pelo link que eu vou deixar nos comentários e depois disso você tem acesso ao painel do Ibope em parceria com essa empresa americana, a Nielsen, onde você pode fazer o download do software para instalar, indicar amigos e todo o mecanismo para fazer parte dessa pesquisa. Depois de instalado o software, no caso do Chrome, ele aparece como uma extensão. Desde que ela esteja ativada nos últimos 30 dias, o Ibope te recompensa com uma pontuação. Eventualmente também ele pode te convidar para fazer parte de algumas pesquisas sobre o uso da internet em smartphone. Daí ele também te bonifica com mais alguma pontuação. E os pontos relativos a essa pesquisa, você vai acumulando em um outro site que ele tem exclusivos sobre esse programa de benefícios, que são os pontos que você vai ganhando com a pesquisa, que é o site Maré Premiada. Nele você vai acompanhando os pontos que você vai recebendo a cada pesquisa e vai solicitando as trocas à medida que você vai atingindo a pontuação do produto que você quer trocar. Eu, no caso, eu troquei por dois Blu-rays e dois livros, mas tem um monte de produtos que você pode consultar aqui no site Maré Premiada. Espero que vocês curtam. Então, se tiverem interesse, é só clicar no link aí embaixo dos comentários e fazer o cadastro lá no Ibope para participar dessa pesquisa bem bacana. Um abraço, até o próximo vídeo.